Mário Quintana escreveu A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa Quando se vê, já são seis horas Há tempo Quando se vê, já é sexta-feira Quando se vê, passaram 60 anos Agora é tarde demais para ser reprovado E se me dessem um dia, uma outra oportunidade Eu nem olhava o relógio Seguia sempre em frente E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas Aonde você pensa estar daqui 10 anos? Leva tempo para a gente perceber que o tempo é um ilusionista Forasteiro Que corre veloz e não espera por nós Por isso, empreendedores têm visão ampla de negócio E se atenta às profissões que virão no futuro Com vocês, Vitor Coutinho Bom dia, gente Deixa eu fazer uma perguntinha bem rápida Hoje é aniversário de Itajaí? Hoje é? Abaixa sua cabeça um pouquinho Vamos orar por essa cidade? Bem rapidinho Senhor Jesus, obrigado por estar aqui nesta cidade E hoje é aniversário dela Nós queremos te agradecer Porque o Senhor tem amado o Brasil através dessa cidade O Senhor tem derramado bênçãos pelo planeta Através dessa cidade Eu te agradeço, Senhor Porque o que o Senhor tem plantado aqui Tem frutificado em lugares tão distantes Em corações tão distantes Nós abençoamos Itajaí Nós abençoamos esse solo Continua a fazer Continua a dispensar do céu os teus propósitos sobre esta terra Nós te adoramos, Jesus Obrigado por estar aqui Em nome de Jesus Amém? Graças a Deus Gente, eu vim falar com vocês um pouco sobre futuro A gente Eu não vou ser Não tenho o dom tanto O Ministério de Profeta Como tem o Pastor Jackson O Pastor Nilson Mas eu vou falar um pouco sobre futuro Bom Eu quero agradecer O Pastor Jackson pelo convite A honra de estar aqui com vocês Simplesmente É uma oportunidade única De você devolver um pouco daquilo que tem recebido Quero agradecer o Ministério Mevan A pessoa do Pastor Luiz Que tem abençoado com certeza O coração de muitos aqui Agradecer a minha igreja lá em Sobral E a minha família que está lá em Sobral, Ceará O sotaque não é de lá Porque eu sou de São Paulo Nós estamos 13 anos no sertão do Ceará Abençoando vidas Trabalhando com gente Até fazer um pequeno parênteses aqui Ontem Nós Foi falado aqui Essa questão das pessoas fugirem de si mesmas Não conseguirem ficar Muito tempo Olhando pra si mesmas Sozinhas com si mesmas A psicologia A psicanálise Fala que O nosso tratamento Com o que é diferente Pode ser resumido Em três tipos de reações Você na frente do diferente Você Corre Foge Você luta Ou combate Ou você abraça E gera afeto Os tempos de hoje E A questão da identidade É tão necessária A discussão A reflexão E o entendimento do propósito É tão necessário Que hoje Nos dias de hoje As pessoas têm visto Como diferente A sua própria identidade E quem vê como diferente A sua própria identidade Ou luta contra Ou ama Ou foge Então Falar sobre identidade Hoje É a coisa mais importante É o propósito mais importante Tanto pra empresas Quanto pra pessoas Eu tenho tratado De muitos jovens Lá no Ceará Em média Dois Dois resgates Por mês De pessoas Que tentaram suicídio E não conseguiram êxito Graças a Deus E são pessoas Que estão fugindo Da sua própria identidade Então falar sobre identidade É levar as pessoas A entender o seu propósito A cumprir aquilo Que elas foram chamadas Desde sempre Mas vamos lá Vamos lá Deixa eu começar Senão a gente atrasa um pouco Eu sou o Vitor Coutinho Sou o esposo da Eliana O pai da Juju De sete anos Do Davi De quatro anos Também conhecidos como Vendaval e Ventania Eu sou psicólogo Teólogo Sou habilitado em gestão De mudanças Tenho mestrado em inovação Aqui pelo Univale E trabalho na Embrapa Na empresa brasileira De pesquisa agropecuária Trabalho com gestão De inovação E aí está aí a minha rede social É a Arroba na mesa do pai Lá não tem muito Daquilo que eu estou falando Tem mais daquilo que eu fluo Daquilo que eu tenho carregado Lá no sertãozão do Ceará Bom Vamos lá Perdão Fiz de errado Falaram que eu não fazia E eu fiz Ah Eu quero falar bem rapidamente Sobre Eu quero gastar Um pouco tempo só No futuro do empreendedor E no futuro do trabalho E quero investir mais tempo E propósito No futuro do empreendedorismo Mas rapidamente Para a gente falar Sobre o futuro do empreendedor Em 2009 Esse ano aqui Nesse ano Em 2019 Uma pesquisa com 2.132 empreendedores Feita pelo Sebrae Levantou o que? Um em cada três empreendedores Pensou em ser empreendedor Antes dos 18 anos E quem começou cedo Está em grandes posições Dirige grandes negócios Ah, de novo eu fiz isso Você acredita? Desses Desses Que pensaram em empreender Antes dos 18 anos de idade E 39% Possuem nível superior Quase 35% Fizeram curso De empreendedorismo Antes de começar Seu próprio negócio 16% Dos empreendedores Até 24 anos Inovaram Com boas tecnologias Antes do primeiro ano Você que tem Seu negócio Você que tem Um empreendimento Você que está sonhando Com isso Perceba nessas características Algumas realidades Que você se identifica Depois a gente vai resumir Todas elas 47% dos empresários Com até 24 anos Fizeram mais cursos Após iniciar O seu empreendimento E a sua empresa E 18% Tiveram negócios Tiveram outro negócio Antes Do atual Ou seja 18% deles Começaram outra coisa Depois de um tempo E 74% Desses 79% Mudaram Sua perspectiva O que isso está dizendo O que isso nos aponta Para o futuro Que o empreendedor Primeiro Estuda antes Durante e depois Então você está No lugar certo Parabéns Você veio para o lugar certo Nós vamos entrar aqui Vou falar rapidamente Aqui para frente Sobre a internet das coisas Internet of things E o conhecimento humano Ele se renova A cada período E esse período Tem diminuído Todo o conhecimento humano Duplica Em períodos E esse período Está diminuindo demais E você concorda comigo Que a internet Foi uma grande revolução Para o conhecimento Nós estamos entrando Na próxima Chama internet das coisas Com a tecnologia 5G O nosso mundo Será transformado Na sua capacidade De produzir informações E dados Então Necessariamente Uma vida contínua De entendimento De conhecimento De aprofundamento É fundamental É essencial Uma outra coisa Também Que é importante dizer Que se os grandes empreendimentos Que têm dado certo Começaram cedo No próximo GPC Tem que ter teus filhos aqui Ok? Você tem que trazer Teus filhos para cá Por quê? Porque O sentimento A percepção O entendimento Do empreendedorismo Tem que começar muito cedo Então Eu tirei uma tela daqui Eu tirei uma tela A gente vai falar um pouco Sobre isso Que as profissões Do futuro Não existem Tem um dado Aqui para frente Que eu vou falar sobre isso Então é importante Que no começo A identidade Seja Desenvolvida Futuro Do trabalho Vou passar rapidamente Também sobre o futuro Do trabalho É importante A gente entender isso Porque o trabalho O empreendedorismo Dentro Fora Tudo isso está se dissolvendo Uma das maiores crises Da atualidade É que as instituições Não comandam mais Os nossos dias As instituições Estão caindo Por quê? Porque se eu sou Tenho um estilo De fashion Como a nossa irmã falou Eu tenho um estilo Um pensamento Uma tendência Um comportamento Eu não preciso De uma instituição Que me valide Eu vou na internet Encontro milhares Iguais a mim E monto a minha instituição Sim ou não? Então Entender sobre o trabalho Entender sobre o empreendedorismo Na verdade Você está entendendo A mesma coisa Mas vamos lá Novos postos de trabalho 65% das crianças Deverão trabalhar Em profissões Que ainda não existem Elas não existem Elas vão existir Eu tinha uma tela Com um monte delas Mas eu falei Nossa, não vai dar Para ler tudo isso Um monte de nomes Que nem eu mesmo conhecia A automação Finalizará com postos de trabalho Eu vou falar sobre isso também Tenho mais uma telinha Sobre isso Home office 34% das empresas Pretendem investir No sistema remoto Home office É bom Para todo mundo É ótimo Para todo mundo Custa menos Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma A questão do olho no olho Da interação física É o que dá destino É difícil fazer isso virtualmente Mas No mundo de trabalho Essa frase aqui Enfim Eu quero escolher como Onde Quando trabalhar É cada vez mais real Eu escolho Quando Onde Como trabalhar Relações horizontais As grandes corporações Têm uma Uma característica muito comum Elas têm Organogramas enormes E quanto maior Esse organograma Mais inflexível Ela se torna Então Para se tornar Mais flexível O que sustenta Uma empresa hoje Flexibilidade e inovação E para você Conseguir ser mais flexível Você diminui Esse organograma E investe Nas relações Horizontais Ambiente de diálogo Ambiente de colaboração Ambiente de inovação E ambiente de autogestão O último É um desafio absurdo Por quê? Porque você está falando De um mundo Sem meritocracia Como assim? Não tem avaliação De desempenho mais? Eu não vou receber Um salário? Não A ideia É sair do mundo Da competição interna E entrar num mundo De entendimento interno Onde todo mundo Eu vou falar disso ontem Você não tem compromisso Com o que você faz Você tem comprometimento Ponto Entende que aquilo é importante E desenvolve aquilo Que você foi chamado Para fazer Cada um sabe aquilo Que realmente tem que entregar Intensa autonomia Esse é um desafio De gestão Que não é fácil Ou seja Nós temos uma raiz Não sei se o pastor Jackson Concorda comigo Mas nós temos uma raiz Uma origem Que remete ao escravo Que remete ao controlado E autonomia Não ter controle E ao mesmo tempo Ser livre Para fazer aquilo Que tem que ser feito Então o mundo da gestão O mundo do trabalho Vai passar muito por isso Nos próximos anos Esse entendimento É muito comum Em empresas na Europa E nos Estados Unidos Vamos lá Automação O uso de inteligência artificial Eu peguei esse artigo Essa semana Pode aumentar o desemprego No Brasil Diz a GV A GV fez um estudo Junto com a Microsoft Daqui 15 anos 5% da população Pode estar desempregada Por causa da automação Digitação E virtualização do trabalho Nós vamos trocar O mundo vai trocar Postos e trabalho Por logaritmos Eu trabalho lá na Embrapa Eu vi um vídeo Outro dia Que eu fiquei assustado Nosso presidente Apoiou o envio De um satélite Que vai fazer Muita diferença Para o mundo Da agropecuária E foi impressionante Isso porque O satélite filmava Ele tem a capacidade De observar o Brasil Como um todo E hoje Em real time Eu consigo saber Quantas vacas Estão no pasto Eu sei Quanto eu vou ter De milho Mês que vem Pastor Cristiano Porque Pela sombra Eu sei o tamanho Da planta E o logaritmo Conta para mim Então A capacidade De compreensão De dados De processamento De dados Vai ser feita Por máquinas Vão ser feitas Por máquinas Então Nessa questão Da automação Você gera Um novo tipo De trabalho A questão Da internet Das coisas Do 5G E essa relação Entre automação E logaritmos É hoje De 71 por 29 Ou seja Eu tenho 71% Do trabalho Feito por humanos E 29% Feito pela automação Em 2022 Essa relação Cai por 20 Cai para 58 Por 42 Esse é o ambiente Onde estamos vivendo Onde está o prendedorismo Nisso? Nós vamos ver rapidamente A gente vai ver daqui a pouquinho Segurança de dados O futuro do trabalho Mexe muito com isso Nós estamos vendo aí Uma questão Com o nosso Ministro Sérgio Moro Nós estamos vendo Questões ligadas A segurança de dados Bombando A questão Da sua intimidade Revelada Através Da computação Da nuvem Isso é uma tendência Do trabalho A ser cada vez mais Desenvolvida Mais tocada Refletida Investimentos maiores Terão nesse mundo De segurança de dados Envelhecimento Da população Aposentadoria Tardia O caso Da Itália Do Canadá E Portugal Nós temos um colega Nosso aqui Que vai falar Hoje à tarde Ele é português Eu li essa matéria Essa semana também Os portugueses Se extinguirão Nesse século Um país Que foi o maior Tinha a maior taxa De natalidade Da Europa Dez anos atrás Hoje tem a menor Então no futuro Do trabalho próximo E ontem Eu vi uma palavra Que foi muito importante Aqui Eu não sei se foi O professor que disse Que os homens De 40, 50, 60 anos Ensinarão A próxima geração Isso é muito real Nós teremos isso Nós veremos pessoas De mais idade Trabalhando junto conosco Porque a capacidade De trabalho De pessoas trabalhando Vai diminuir demais O número de pessoas Vai diminuir demais Sistemas de colaboração virtual Eu não sei se alguém Já mexeu com isso Mas as grandes corporações De sistemas IBM Microsoft SAP Oracle Tem sistemas de gestão Iguais ao WhatsApp Mas internos Você trabalha em cima De uma mídia social Como o WhatsApp Só que Focada Num ambiente corporativo Está virando uma febre Dentro das empresas A forma de você Gerenciar Processos Pessoas Produtividade Em cima de Interações De mídias sociais E oito Aprendizagem contínua No mundo do trabalho Isso já A realidade Vai ficar cada vez mais Por causa dessa Renovação do conhecimento humano O meu currículo O que eu sei Em janeiro Não pode ser a mesma coisa Que eu sei em dezembro Isso está sendo Fundamental Até Para as empresas Conseguirem Reter seus talentos Se eu não cresço Eu vou embora Ok E a gente pode aplicar isso Em pequenos negócios Facilmente Só exercer um pouco De criatividade Você consegue Colocar isso Em pequenos negócios Muito bem Chegamos lá Ainda tenho aí Um tempinho Futuro do empreendedorismo É Eu não vou voltar A falar sobre isso Mas Porque Na verdade É só disso Que nós estamos falando E a importância disso É essencial Nos dias de hoje Nós temos que ter Muita Muita Clareza De propósito Que é A experiência Marca real Ou seja Talvez Estejamos vivendo Um momento Mais importante Você tem que saber Exatamente Qual é a tua missão Cara Responda pra você Por que é que você veio Por que é que você está no mercado Não dá Pra ter Cris de identidade No mercado Por que? Porque a sua Capacidade De Viver riscos É muito pequena Não dá pra Entrar no tentativo e erro Não dá O mercado está muito competitivo Numa metodologia de tentativo e erro Você não vai sobreviver É por isso que Nós saímos na frente Porque nós não desenvolvemos A nossa identidade Nós a recebemos Você não precisa procurar A sua identidade Você receberá A sua identidade Então em cima Daquilo que você recebe Você não se esforça Você voa Como disse a nossa irmã Isso é muito importante Talvez É a palavra de ordem hoje Vá pro mercado Sabendo exatamente O que é que você vai agregar Em valor Por que as pessoas Vão atrás de você Interface digital Eu vou falar de algumas coisas aqui Que tem a ver com O seu ambiente interno E tem a ver com O seu ambiente externo Tem a ver com Uma empresa muito pequena Ou tem a ver com Grandes corporações Tudo isso hoje É aplicado Em qualquer ambiente Em qualquer segmento Em qualquer tamanho De empresa Ok? Vamos lá Cashback O que é cashback? O seu negócio Tem que ter um processo Tem que ter uma atividade Tem que ter alguma coisa Que faça o dinheiro Da pessoa voltar pra ela O mercado livre hoje Quando você compra coisas nela Você recebe frete grátis Dependendo da quantidade De coisa que você compra Então no teu empreendimento Tem uma maneira De devolver dinheiro Causa e fidelidade Através de cashback Atividades de cashback Muitas plataformas Você consegue entrar nela Pra fazer A sua divulgação Pra estar presente Dentro dela Quando você entra em cashback Se a pessoa comprar aqui Ela recebe isso de bônus Ela recebe isso de prêmio Ela recebe isso de alguma forma As plataformas digitais São muito boas pra isso ERP Isso é interno Não é externo ERP Enterprise and resource planning Sistema de gestão Não precisa ser um sistema De gestão da SAP Mas você tem que ter Algum sistema de gestão Do teu empreendimento Ó O que você Não mensura Você não controla Se você não mensurar Você não gerencia E não é Contas a receber E contas a pagar É todo um processo Tem muito open source De ERP No mercado Hoje em dia Isso é pra fora Software como serviço Não venda Não venda Um software Não venda Somente o produto Venda conhecimento Agregado Aquilo Muitas vezes Você vai dar de graça O software Mas você vai criar Uma relação Pelo conhecimento Você não compra iPhone Desculpe Você não compra Samsung S10 Não Você compra A plataforma Você só troca O produto Ele te amarrou Pelo conhecimento Você vai gastar Rios de dinheiro Pelo conhecimento Não pelo produto O produto vai trocar Todo ano vem um outro Mas você quer gerenciar Você quer alguém Que gerencia Ajude você a gerenciar Sua vida social Sua vida digital Coworking Junta a galera Essa ideia do WhatsApp Pastor Jackson Vai ser sensacional A sua ideia Às vezes está faltando Um pedaço dela Que o outro cara É especialista naquilo Trabalhe junto Junte com as pessoas Tenho certeza Que uma das coisas Mais importantes Desse evento Sabe o que é? O café É ou não é? Está vendo? É o café A interação Crown founding Vitor, eu não tenho dinheiro Tem muita gente que tem E está doido Para achar uma boa ideia Procure iniciativas De crown founding Procure gente Que quer enfiar dinheiro Na sua ideia Procure anjos Que querem enviar Enfiar Colocar dinheiro Investir dinheiro Na fundação da sua ideia CRM Customer Relationship Management Tenha uma plataforma Digital Um sistema Um programa Um aplicativo De gestão Dos teus clientes Gerencie eles Interaja com eles Senão você vai Ter ele uma vez E não dá Para ter o cliente Uma vez Não sei Talvez a Rolls Royce Sei lá A NASA Vende um Onde espacial Por vez Não, mas O seu cliente Você quer ele sempre Então você tem Uma plataforma Que você consiga Gerenciar Tem interação Com o seu cliente Então tem sistemas Que fazem isso Por você Principalmente Quem trabalha Com vendas Principalmente Quem trabalha Com vendas Internet of Things Gente, nós estamos Entrando no mundo No mundo O 5G chegou Com o 5G Eu tenho internet De absurda velocidade Para troca de dados É possível Não era possível Então o Internet of Things É um lugar Onde nós estamos entrando E é importante Que vocês Tenham conhecimento disso Para o seu negócio Com certeza Todas as coisas Que nós estamos fazendo Aqui não serão feitas Da mesma forma Daqui a um ano Por causa do advento Do 5G E dessa tendência De Internet of Things Ok Vamos lá Interface social Ambiental Os empreendimentos Os empreendimentos Que mais possuem Desenvolvimento Rentabilidade E crescimento Nos dias de hoje Tem alguma participação E responsabilidade Socioambiental CSR É Corporate Social Responsibility Ou seja O que é Onde O teu empreendimento Toca Ou tocará Em questões Socioambientais Você não vai vender Você não vai interagir Você não vai entrar Em mercados Como a Europa Se você não tiver Muito claro O teu propósito Nessa área É importante Que isso haja O prêmio de ontem Foi sensacional Por causa disso Um evento Como esse Que junta Pessoas Tem que ter Essa responsabilidade Tem que ter Esse vínculo E logicamente Está lá Nas escrituras Faz parte Da nossa identidade Em Deus Flexibilidade Eu estava falando No começo Você não vai conseguir Você não vai conseguir Não vai conseguir É paradoxal É paradoxal Eu tenho que ter Muita identidade Eu tenho que ter Muita certeza De propósito Isso pode Parecer rigidez Mas eu tenho que ser Absurdamente flexível Se você tem Sua identidade clara Se você tem Conhecimento Daquilo que você Quer fazer Daquilo que você Entrega Você explica isso Para um gari Ou para um engenheiro Sim ou não? Sim ou não? Tenho certeza Que a minha amiga Roberta Tenho certeza Que qualquer um de vocês Que tem certeza Tem conhecimento Tem entendimento Do seu negócio Pastor Jackson Pastor Luiz Consegue explicar O reino dos céus Uma pessoa simples Uma pessoa com muita educação É disso que eu estou falando Em questão de flexibilidade A certeza A certeza Sem rigidez Você vai ter que trabalhar Em mercados diferentes Porque não há padrão O fim da institucionalização Das coisas Então você vai querer Entrar em lugares Vender para pessoas Que pensam de forma diferente Que veem a vida De forma diferente Que possuem valores Identidades totalmente diferentes Quem aqui teve oportunidade Quem não tiver Vai fazer isso O dia que você for em Londres Vá conhecer um bairro Chamado Candenthal Você vai entender O que eu vou falar O que é flexibilidade É o mundo De todas as tribos juntas Acho que não tem lugar Assim no mundo Não existe um lugar Parecido com aquilo E é esse A Candenthal Está virando o planeta São N possibilidades Que você vai precisar Ser flexível Para conseguir se inserir Esse slide Está velho Estou falando de gestão 3.0 aqui E nós estamos No nível de gestão 4.0 Então se você vai procurar No Google Coloca Gestão 4.0 Já esquece a 3.0 Eu fiz isso de propósito Para você perceber Quão rápidas São as coisas Então a gente Está entrando Num lugar aqui Gestão 3.0 Energizar pessoas Empoderar times Melhorar tudo Alinhar limitações Desenvolver competências Aumentar A estrutura A evolução da gestão 1.0 Gerenciamento orientado A comandos 2.0 Fazendo a coisa certa Mas com hierarquia 3.0 Todos são responsáveis Por contribuir Para o sucesso Da organização 4.0 Integração total Todas as coisas Vão ser acessíveis Ninguém vai discutir Qualidade Porque se você Não tem qualidade Você nem vai entrar Consegue Pastor Vanes Não consegue Se você não tiver Qualidade Você nem pisa lá Se você não tiver Essa responsabilidade social Você não pisa lá Vamos ser muito Estamos entrando Num momento De muita clareza De quem são os players Quem são os atores Do mercado Então esse vai ser O próximo passo Onde isso aqui Que nós estamos vivendo É o ambiente de negócios É o ambiente de crescimento De desenvolvimento A conexão de pessoas Conexão de ideias Conexão de propósitos Num ambiente desse Sabe o que vai ser testado? A sua identidade Quantos negócios Eu vou dar um exemplo Aqui você vai lembrar de alguém Já viu aquele cara Que começou a vender cachorro quente Aí achou que seria mais legal Colocar uma pizza Depois de um tempo Põe sushi E ele viu que padaria É um negócio bom Então ele vende pão Sushi Pizza e hot dog Ele não para Um momento ou outro Pensar O que é que eu faço? Uma coisa é Diversificação de negócios Não tenho o menor problema Com isso Mas são vários negócios Juntos Uma outra coisa É você se perder Tentando atender A demanda de todo mundo Na igreja isso não dá certo No reino de Deus Isso não dá certo Eu trabalho por demanda Não trabalho por demanda Trabalho por propósito Então É bom rever E eu vou dizer uma coisa pra você Máquina precisa de manutenção Sim ou não? Pessoas também Eu converso com muitos empresários Que falam assim Mas eu já falei Eu já treinei Pronto Bem-vindo ao mundo Onde as pessoas são testadas Tanto Nos seus valores Que elas mudam seus valores Então é importante Que você revise E se pergunte Quem eu sou Como eu estou Pra onde eu quero ir Continuadamente Com a tua equipe Continuadamente Com o teu negócio Tenha clareza disso Faça mapas mentais Faça planos E revise Se você está cumprindo Realmente aquilo Que você está Querendo fazer E a última A economia da experiência O teu negócio Tem que estar Relacionado com isso O que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando o mundo O teu negócio Se o teu empreendimento Aquilo que você entrega Não dá certo pra alguém Essa pessoa não vai ligar pra você Ela pode até ligar Mas é muito provável Que ela entre Numa dessas plataformas E fale pra um milhão de pessoas Quem aqui já Foi avaliar um produto No Reclame Aqui? Quem aqui já Foi selecionar coisas No Airbnb? Quem aqui Procura restaurant No iFood Por opinião? Quem aqui Não adianta Você vai procurar um produto Você entra no Zoom Você entra no Buscapé A experiência única Do usuário Hoje é o grau De medição Da aceitação Daquilo no mercado Então se atente a isso Pense nessas plataformas Pense nessas maneiras Com que o seu cliente Vai interagir com você Ele não vai te ligar Ele não vai te ligar Ele vai colocar Na plataforma digital Então é importante Que o teu negócio Tenha essa percepção Na realização Na execução Das suas atividades E existem Existem Eu tenho certeza Que deve ter aqui Alguém que trabalha com isso Que pode ajudar O teu empreendimento A se posicionar melhor Nesse ambiente Bom É A partir dessa visão De futuro A partir dessa compreensão De como está sendo A tendência A percepção Das tendências Do futuro É importante fechar Essa palestra É importante fechar Essa palavra É Mostrando que o seu empreendimento Aquilo que você está entregando O propósito Que você está realizando Ele precisa De um entendimento Que vem do céu Eu trabalho com inovação E você não cria inovação Você não cria Você não cria pessoas Com inovação Eu não posso chamar vocês aqui Ó Eu vou dar uma palestra Eu vou ensinar vocês A serem criativos Isso não existe Porque no começo Não era assim Era Deus criava O homem só multiplica A gente saiu De um ambiente de criação Nós vivíamos De um ambiente de criação Antes da queda Só ele pode nos levar Para esse ambiente Só Jesus pode nos levar Para esse ambiente De criação Mas a Academia A ciência Estuda inovação E o seu empreendimento Precisa de inovação A inovação É aquilo que faz o diferencial É simples Quem tem uma boa ideia Vai embora Num mundo de todos Mundos iguais Quem tem uma diferença Se destaca Então Considerando isso Considerando isso Eu acho que uma das mensagens Mais fortes Que nós estamos tendo Esses dias É que Nós temos acesso A esse ambiente Onde nós podemos entender De forma Ampla Tudo o que está acontecendo Ao nosso redor O pastor Miguel falou ontem Que ele estava com um desafio E ele foi para uma reunião E no começo daquela reunião Ele teve um insight do céu E trouxe uma solução Eu não estou querendo espiritualizar Não estou trazendo aqui Um ambiente de misticismo Não Eu estou só querendo Dizer que Deus está interessado Em revelar E mostrar o seu coração Para pessoas Que estão tentando entender Do propósito Então Vitor Mas O que isso tem relação Com inovação? Inovação Sem dúvida nenhuma É um ambiente Onde você vive Você cria um ambiente De inovação E uma das coisas Mais fundamentais Do ambiente de inovação É você Absorver Informações Do ambiente externo Compreender O que está acontecendo Lá fora Eu trouxe para vocês O que está acontecendo Lá fora E vai chegar Para o seu negócio Nos próximos dias Ou nos próximos anos Em cima disso Deixe o espírito fluir Como é que eu vou estar Nas redes sociais? Como é que eu vou estar Nas plataformas De economia Do usuário? Como eu vou gerenciar? Quais são os sistemas? Ou seja Você pega o ambiente E lê ele Com a ótica do céu Com a lente Do céu E ali As coisas que precisam Ficar claras para você De acordo com o teu propósito Com a tua empresa Vão ficar mais claras Nós somos empreendedores Nós podemos ser empreendedores Como Davi Como José Que vê oportunidades Num gigante Que vê oportunidades Num reino falido Viu o que ninguém viu Davi viu No gigante Algo que ninguém viu José viu no Egito Algo que ninguém viu É disso que a gente Está falando Lá em Colossenses Tem esse versículo Para compreenderem Plenamente O mistério de Deus Cristo Em que Todos os tesouros Da sabedoria E da ciência Estão ocultos Nós temos acesso A esse lugar Nós temos acesso A este lugar De compreensão É que a gente acha Que é o síndrome Do cachorrinho Nós somos menores Não, eu sou pequeno De celebrar as pequenas conquistas Como foi falado agora há pouco Entender que as coisas No reino dos céus São meio invertidas O último é o primeiro O fraco é forte E os pequenos são gigantes Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado.